Música Ayan ayan mo ha, rin ko ka magalingan, panilalaman na ito Si Rosin, tumakon ko na ano Ano sabi mo, Mokes? May papunta kang ba, malayong-layo yun Atin Susan, ano? O que é isso? João, você vai? O que você vai? O que você vai? O que você vai? O que você vai? Oi, cara! Obrigado. Ainda a frente. Ainda, Unas. Ainda. Sabi naman ako. Yung mama ko talaga. Hehehehe. Kunan mo yung ilaw. Ito yung ilaw. Yan. Panik. Baka sa benena. Walang biskulay. Seja jostei. Seja jostei. Mas... Seja jostei. Seja jostei. Hey. O que eu?